Você sabia que moedas certificadas têm prazo de validade? Não? Eu vou te explicar isso agora. As gigantes certificadoras possuem algumas normas, mas nem todo mundo lê as normativas dessas certificadoras. E por isso, fica sendo desconhecido do grande público tudo aquilo que pode, um dia, trazer uma certa dor de cabeça pra você. Então, o nosso papel aqui é facilitar o seu entendimento e trazer essa importante informação pra quem gosta de colecionar moedas certificadas. A informação que você verá é uma norma oficial da certificadora NGC sobre o vencimento da certificação de moedas colecionáveis. Vamos ver o que a NGC diz sobre esse vencimento da certificação das moedas. Vou ler na íntegra depois e a gente comenta. Olha só. Aviso de moedas de cobre. Moedas feitas de cobre, bronze, latão ou banhadas a cobre podem mudar com o tempo. Assim, no que diz respeito às moedas de cobre, bronze, latão ou cobre classificadas pela NGC, a parte de grau não será mais aplicada após o aniversário de 10 anos de sua data de encapsulamento pela NGC. Olha lá. Vamos lá. Essa moeda, no caso, um exemplo. Essa moeda foi encapsulada em 27 de sete de 2007 e a garantia de classificação expirará em 27 de sete de 2017. Foi só pra vocês terem um exemplo aí. Se a garantia de grau não tiver expirado, ela pode ser estendida enviando a moeda sob o nível de serviço re-holder da NGC. Se a garantia de classificação tiver expirado, a moeda será tratada como um envio bruto, não classificado, se reenviada à NGC. Aí vamos lá que tem mais ainda. Tem a parte de baixo aqui. Eu vou só passar aqui pra poder ler aqui também, que eu tô lendo o comunicado pra vocês aqui no PC. Vocês estão vendo aqui do lado. Se as informações exibidas acima estiverem corretas ou não corresponderem à moeda que você está verificando, ou se você acredita que tem um titular NGC falsificado ou adulterado, entre em contato com o Cefice NGC para saber mais sobre os detentores de NGC falsificados ou adulterados. Aí tá pedindo pra clicar aqui. Então vamos lá. Vamos comentar isso aqui porque é interessante pras pessoas saberem. Vamos lá. Primeira parte aqui. O aviso das moedas de cobre. Moedas feitas de cobre, bronze, latão ou banhadas a cobre podem mudar com o tempo. Nós sempre falamos no canal sobre a ação do oxigênio, sobre as moedas. Tem gente que gosta de colecionar esse tipo de peça. Claro que nós entramos aí em várias moedas de cobre dos três períodos do Brasil Colônia, Reino Unido, Império. Mas também nós temos aquelas moedas que têm um metal um pouco mais frágil, que são as moedas do real, como a de 5 centavos, como a de 10 centavos, que as pessoas mandam encapsular, de um real até, mandam encapsular. E esse banho de bronze, esse banho, esse eletro-revestimento de cobre, de bronze, ele pode ser danificado com o tempo e não por sua causa, mas por uma deficiência do material e o contato que ele tem com o meio que ele tá exposto. Então é bom você saber disso, que sua classificação pode de fato vencer. E aqui tem uma outra parte que eu achei bem interessante, que se você verificar, sempre verificar na tua coleção, que a moeda está próxima, você sempre tem que fazer consultas, tá? Você que tem moeda certificada. Porque se ela tiver esses metais, cobre, bronze, latão ou banhada por um desses metais, que são os eletro-revestimentos também, você precisa ficar atento à data da certificação, tá? Porque se ela completar 10 anos e ela vencer, você terá que enviar essa moeda como uma nova certificação. Mas se for antes do vencimento, você pode pedir como se fosse uma retificação e uma revalidação, creio eu que por mais 10 anos é o que dá pra entender aqui. Então você tá vendo que moedas certificadas, as certificações também têm prazo de validade. Se você quer colecionar moedas certificadas, esse já é um ônus a mais que você vai ter. Claro que as moedas mudam com o tempo. E isso você tem que compreender. Mas bora que eu ainda tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu quero deixar bem claro que ninguém aqui tá tentando desestimular o colecionismo de moedas certificadas. Nem querer que você desista desse universo aí. Mas nós temos que informar você pra que você não seja pego de surpresa. Esse é o papel do Collect Prime. Esse é o papel do nosso canal. Essa é a nossa missão. Então você viu o que pode acontecer e que tem vencimento sim. Então fica ligado. Sempre consulte as suas moedinhas pra saber se tá tudo certo com elas. Gostou do nosso vídeo? Taca o dedo na bolinha. Tem mais três aqui que podem te interessar. E a gente se vê aí. Em vídeos novos ou nos shorts ou nas nossas lives. A gente se vê por aí.